E aí o Silvio, é a primeira vez que você deu de cara com o Silvio Santos, como você ficou? Não, foi emocionante, olha, foi uma situação até chata. A primeira vez que eu vi o Silvio, o Silvio, pra quem não sabe, ele pegou a concessão da TV Tupi, que tinha falido. E ele tinha uma promessa de assumir algumas dívidas trabalhistas, né? E, claro, todo mundo muito apertado, mas sempre honrou com todos os pagamentos. Eu lembro que ele pediu uma reunião com os funcionários lá. E ele foi pessoalmente, então todo mundo lá, tipo um auditório improvisado, no departamento de jornalismo. Ele foi, quando eu vi o Silvio, ele tinha um cabelo bem vermelho, não era como um cajuzão mesmo. Eu falei, meu Deus, olha ele na minha frente. E ele, ele passou uma segurança tão grande, não no meu caso, porque eu não, 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 eu não vim da, não teria vindo da TV Tupi, mas para os funcionários da TV Tupi que ele teve que abraçar. Então, eu, mas eu, como eu era funcionária, eu estava lá. Aí ele falou que tranquilizou todo mundo, que ele ia honrar o que ele tinha prometido para o governo federal, que na época era o Figueiredo, eu acho. Super humano, né? É, e que poderiam trabalhar sossegado, que todo mundo ia receber o seu salário, e realmente ele cumpriu. Então, a partir dali, eu já era fã, passei a ser muito mais, até hoje. Nossa, quem não é fã de Silvio Santos, né?